Olá gente linda, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente. Esses dias quando nós respondemos àquele vídeo de perguntas, eu e o Vinícius, teve algumas pessoas, na verdade muitas pessoas perguntaram como a gente faz para sair da rotina, para não cair na rotina, no casamento. E eu estava esses dias mexendo as minhas coisas aqui no quarto, mexendo em alguns livros, algumas coisas, e eu encontrei este livrinho, 101 ideias de como paparicar o seu marido. E eu achei isso super interessante, porque eu usei ele, as ideias desse livrinho, alguns anos atrás, no começo do casamento, bem no comecinho. Esse livro é da Carol Sui Merkin e do David John Merkin, provavelmente são casados, né, bem provável. E ele também, tá, não existe só 101 formas de paparicar seu marido, então fica a dica, também existe 101 formas de paparicar sua esposa, tá gente, porque né, é uma boa, né, ser paparicar. A ideia basicamente do livro é dar incentivos diários de convivência de casal, de coisas pequenas, como fazer as pazes, como tratar seu marido, são coisas bem pequenas, mas eu vou compartilhar algumas com vocês aqui, que eu separei para compartilhar. E ele tem, no começo, depois do título do dia, ele tem uma passagem bíblica que tem a ver com o assunto. É muito interessante, então todos os dias tem passagens bíblicas, ele é com base bíblica, então é muito interessante. Teve um que eu decidi compartilhar com vocês, porque foi um dia muito difícil mesmo, e eu, bem, bem num dia terrível, que nós estávamos muito brigados, eu e Vinícius, muito assim, desentendidos mesmo, sem conversar. Eu li essa passagem, que é número 11, fazendo as pazes, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. A passagem bíblica é, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Essa é a passagem bíblica, Salmo 4, de 4 a 8. Aí vem o textinho, nada destrói um casamento mais rápido do que mágoas e ressentimentos. Isso abre uma brecha para o diabo. A esposa que quer paparicar seu marido não deve deixar que haja entulhos bloqueando o relacionamento entre eles. A preocupação da vida lhe dá insônia? Verifique se não há contas não acertadas entre vocês dois que lhes roubam o sono suave dos perdoados. Não deixe de dormir com paredes de ira erguidas entre vocês dois. Não façam, perdão, mas façam logo as pazes e não deixem para amanhã. Eu lembro que no dia que eu li isso aqui, a gente tava igual eu falei pra vocês, super obrigada. E eu pensei, não vou, não vou, não vou, mas depois eu resisti e falei, eu vou fazer as pazes. Serviço de amor. Não te furtes a fazer o bem a quem tem direito, estando a tua mão a poder fazê-lo. Você sabia que o amor é benigno e não procura seus próprios interesses? Pergunte ao seu marido sobre três desejos simples que ele gostaria de ver cumpridos nos próximos dias, mas ele não tem conseguido. Será que você mesmo não poderia realizar esses itens para ele? Sair para pagar alguma conta, fazer um conserto, mandar trocar o olho do carro, preparar declaração de curso de renda, cuidar do jardim, surpreenda-o contratando alguém ou fazendo um serviço sobre você mesma. E deixe um bilhete informando sobre o seu ato de amor. Interessantíssimo isso também, porque na verdade a gente tem a tendência de jogar tudo pra cima do marido, né? Principalmente esses serviços mais pesados, esses serviços de casa, alguma coisa assim, eletricista e tal. Quando na verdade a gente poderia muito bem contratar uma pessoa pra fazer. A gente não precisa sobrecarregar muito os maridos com essas coisas pequenas. Nem que esse serviço custe, assim, às vezes um dinheiro seu, alguma coisa, mas vale a pena pra ele chegar e tá tranquilo, a casa tá organizadinha, não tem coisa pra ele fazer. Agora vamos para o 21, que é a coroa do marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vigorosamente é com podridão nos seus ossos. Provérbio 12, 4. Se a mulher virtuosa é a coroa do marido, que tal declarar que ele é rei por um dia? Pode começar o dia colocando em sua cabeça uma coroa, feita por você ou pelos seus filhos. Entregando-o no certificado de coroação, prometendo atender dentro do razoável as ordens e aos desejos dele durante o dia. Pode terminar com um banquete de realeza ou no restaurante à escolha dele. Ou uma refeição chique feita em casa. Que tal a luz de velhos? Esse aqui é interessante, eu até vi uma pregação, acho que foi domingo passado, quando a gente... acho que no culto, domingo passado. O apóstolo falou assim, esposa, trate seu marido como rei. Se você tratar ele como rei, o que você vai ser? Uma rainha, claro, né? Então, às vezes a gente tem esse negócio assim, ainda mais hoje em dia que a mulher é bem assim, né, independente. A gente tem esse negócio de pensar, ah, mas eu vou ficar paparicando, ah, eu vou ficar tratando ele como rei, e eu, onde que eu fico nessa história? Mas isso é super certo, se o seu marido é um rei, é óbvio que você vai ser uma rainha. Então, vale a pena dar uma paparicada e fazer o dia do rei. Você pode ligar pra ele no meio do dia, perguntar qual que é a lanjinha que ele quer que você use, você pode tratar ele assim, como um rei mesmo. E eu vou te falar uma coisa, minha amiga, por mais que seu marido, seu esposo, seja casca grossa, seja bruto, rústico e sistemático, não tem homem que não derreta com isso, não adianta. Todo homem, no final das contas, ele é um dengoso. 68 tem um interessante, que é assim, segunda lua de mel. O dia a dia de um casamento pode te facilitar a cair na rotina. A esposa, em cantares, convida o marido para uma segunda lua de mel, um tempo no campo, longe das atividades e das responsabilidades corriqueiras. Se você sente que tem essa liberdade, que tal convidar seu marido para um retiro romântico de primavera? Talvez tenha que poupar dinheiro e planejar, mas os benefícios virão, valerão mais que o peso de um orçamento limitado. Tem sempre aquele lugar que o marido quer visitar, às vezes vocês não tiveram oportunidades, às vezes ele sempre fala de algum lugar em específico, parcela no cartão de crédito, faz dívida, investe no seu casamento, porque super vale a pena, programa sem ele saber, interessante é isso, programa sem ele saber, no dia, assim, você aparece, ah, vamos para tal lugar, super interessante, e realmente uma segunda lua de mel ajuda a sair muito da rotina. Só letrando as qualidades. O falar do seu marido é muito doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, cantares 516. Faça um poema cróstico, destacando uma qualidade de caráter do seu marido, que comece com cada letra do nome dele, por exemplo. Aí que no exemplo tá falando o nome dele, o nome de Marcos. Aí Marcos, maravilhoso, atencioso, responsável, criativo, organizado e seguro. Você pode fazer esse bilhete, esse poema, pode colocar no bolso da calça dele, aí na metade do dia você liga, amor, tem uma mensagem pra você, tá na sua bolsa e tal. Ele vai ficar super feliz, igual eu falei pra você, gente, não há homem, por mais que ele seja carrancudo, que não se derreta com essas pequenas coisas. Não existe, ele com certeza, ele vai quebrantar o coração. Eu falo pra você, minha amiga, certeza. Como eu disse, fica a dica, tem 101 maneiras pra pericar a sua esposa também. Vai lá, já compra os dois, já deixa presente pro seu marido, tá? E é um pequeno livro, é um livro pequeno, eu adoro esses livros pequenos, assim, que na verdade ele ensina muita coisa, muito. Eu deixo de ser parecido pra falar pra vocês, mas tem muita coisa muito legal nele que vale a pena você dar uma olhadinha. Então é isso, gente, eu queria só compartilhar isso com vocês mesmo, porque naquele dia do vídeo, da rotina, eu fiquei assim, como eu li as perguntas na hora que a gente tava respondendo, eu fiquei meio assim, ah, o que que eu respondo, tá? Porque na verdade a gente faz muitas pequenas coisas durante o dia, né, no dia a dia. E esse foi um livro que eu usei bastante no começo do meu casamento, mas eu acho que já tá na hora de eu usar de novo, porque eu já, muitas coisas que eu li aqui eu já me surpreendi, assim, relembrando e vendo como foi legal, e como pode ser mais legal ainda agora. Então, é essa a dica. Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.